Música 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 Sádu sádu, padá jodita, díscu tái, kina gada gada. Sádu sádu, padá jodita, díscu tái, kina gada. Sádu sádu, padá jodita, díscu tái, kina gada. Sádu sádu, padá jodita, díscu tái, kina gada. Mayona tzoriya, 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 díscu tái, kina gada. Dekhi tada nabalya chani, vana madale uti chani. 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 Vana madale uti chani, vana madale uti chani. Dekhi tada nabalya 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 chani, vana madale uti chani. Pronta-bale, dina-na-dai, jana-mana-mo-ni-lo-tuni. Pronta-bale, dina-lo-sai, jana-mo-na-mo-ni-lo-sai. Pronta-bale, dina-na-gai, jana-mo-ni-lo-sai. Pronta-bale, dina-lo-sai, jana-mo-ni-lo-sai. Pronta-bale, dina-lo-sai, jana-mo-ni-lo-sai. Pund inteiro, nasada Maria, Eu sou sobrevimento para conseguir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL